Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilau. Não! Eita! Ei! Ah, ah, ah! Ei, 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 ei! Essa mãozinha aqui, esse jeitinho... Esse jeitinho não é de homem, tá? Ah, ah, ah! Eu vou voltar aqui pra quem não entendeu. Esse black aqui... Ah, é black apelão, é black apelão. Eu vou voltar aqui pra vocês verem. Que não tem... Ah, 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 ah! Hum, 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 hum. Não, 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 não. Aqui nunca foi homem, nunca. Nasceu num corpo de homem, mas é moça! Aqui, ó. Ah, boiolão! Filho de rapariga! Cordinho e meiguinho, velho! E quando a lata chacoalhar... E a ilusão com a sensação de ser mais poderoso... Esse bicho tem cara de viz já... Mano, aonde esse cara... Eu vi um vídeo que... Ah, meu primo viz foi alguma coisa. Cara, eu tô gulo. Agora, olha pra cara dessa lenda e vê se ele tem cara de viz. Isso aqui tem cara, já comeu umas 30 jegas, tá ligado? 30 jegas, no mínimo 30 jegas, entendeu? Ele comeu, certeza, mano. Olha a cara dele, mano. Amassador de jegas, essa lenda, mano. São meu fone. Tá uma desgraça! Meu fone tá uma desgraça! Esse fone foi dois mil reais! Dois! Eu paguei dois mil reais, tá? Eu paguei dois mil reais. Um mais um. Dois! Não, dois mil reais. Nessa desgraça! O nome dessa desgraça, sabe como é que é? É Lúcio! Filá da puta! Às vezes a pessoa não vem, não fala pra você e você acaba se dando mal na vida. E o que que é, tropa? São apenas... São apenas quatro palavras, tá? São apenas quatro palavras que vai ajudar, eu acho que assim, você vai abrir a mente, tá ligado? Que é o quê? Vai tomar no cu! É isso! Que deselegante! Totalmente deselegante! Não é isso? Todos vocês vão tomar no cu! Por quê? Né, minha tropa? Porque você tem que mandar, foda-se, a opinião de qualquer pessoa na sua vida. Foda-se! Você tem que fazer suas próprias opiniões, certo? Foda-se! É eu, cara! Chega aí, chega aí aqui no... Chega... Você não tô mentindo não, tudo que eu falo é verdade, louco. Mano, é foda, mano. Isso da canela fina? Ah, você está de brincadeira. Canela fina o quê, rapaz? Respeita a lenda, porra. Canela fina. Canela fina. Olha o tamanho disso aqui, desgraça. Canela fina o quê, porra, ó? Ó, ó. Vou passar uma panturra pra vocês aqui, ó. Nem lavar a mão. Pior que dessa... Ô, Kelvin. Pior que dessa vez eu lavei, viado. Pior que dessa vez eu lavei. Então não tá achugando nenhuma coisa aqui, ó. Eu não lavo mesmo, não. Mas às vezes eu lavei que não fui pegar num pinto, mano. Aí o pinto deu tipo uma desequilibrada assim, ó. Aí foi meio que assim, ó. Aí caiu um pouco de mão. Aí eu tive que lavar. Essa vez eu tive que lavar, não teve jeito que não, né? Teve com um sapato. É da mesma... Isso, boa, perfeito. Meu Deus. Meu Deus! Tá, acho que se deu um pouquinho tanto muito. Não era pra acontecer isso. Que legal, hein? Calma que eu ouvi o Equipo. Ouvi o Equipo. Fala, o filho de uma égua. Caralho, seu cu. Tu sei, tá mais azul, cara de dois metros de bambu. Ah, que mentira. Ah, bate e fuder, rapaz. Fudeiro. Aí fica seis três jogando aí, igual uns 20. Tá de pegadinha comigo, senhor. É trollar, cadê os olhos, pô? Não é, cadê os olhos, pô? Você é trollar, hein? Aceita pirogagem? Ô, meu Deus do céu, aceita tudo, negão. Vem em mim. John Ebers, confia, meu parceiro. Eu já aumentei o Ebers já, cara. Pô, bota aqui então. Pronto, fila da... Vou jogar assim, desse jeito então. Porra. Vou jogar assim, pô, desse jeito. Vou jogar assim, vê só eu, só minha cara, então. Caralho, meu parceirinho. Te liguei pra desgraça, pô. E teve um dia, e teve um dia, né? Que aí eu fui, tava eu, eu e minha mulher tava dando um anzinha, né? Aí, nisso nós tava dando um anzinha, ela meteu o dedo no meu rabo e eu gostei. Ó que laranjada, louco. Cara, doideira. Só que... Tu gosta de dedo no meu rabo? Então, o que que acontece? Depois que ela meteu o dedo no meu rabo, eu fui e separei dela. Eu fiquei puto, que eu tinha gostado, tá ligado? Eu separei completamente, é. Caralho, filha da puta, me dá aqui, eu sou desgraça! Mano, que cara, lixo! Eu fui pra um lado, ele saiu. Eu fui pro lado onde ele tava indo, ele voltou, viado. Não tem condição não, mano. MD3, é 300, né, patroa, isso aqui? Não, isso aqui é MD3. Patroa, não tá na desgraça da calma, mano. O que que patroa tá fazendo? Patroa, mano, patroa, tá na ciririca da desgraça ultimamente, viado. Depois que ela comprou, viado, o computador, só x-vídeo e ciririca, mano. Vai se foder. É, viado. Tá foda? Para fazer live stream para mim, ok? Traqueiro, ó. Vamos ver como é a realidade dele, como é que ele faz live lá, rapaziada. E como eu vou poder somar na carreira dele, na vida dele. Vamos ver a realidade dele lá. E se pá, eu dou uma passadinha lá em Betinho, onde eu fui criado e cometia atos... Ilícitos. Ilípedinosos. É, é. O ato, ele disse que ele cometia lá, era dar o cu, tropa. Aí dava um cu do cranco, menino. Tem gelo, tem gelo, rapaz. Não tem não, tá louco. Desgraça, time ruim do pior do mundo. Mano, a baú de três me atirando e quebrando meu gelo, rapaz. Porque você não foi direito, Arroja. Ficou no meio fazendo o quê? Panguando. Seu panguão! Você é um panguão! Seu panguãozão! Pô, já começa a cair, depois ainda faz isso, cara. Ah, boi, 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 boi! Ah, eu botava o boi no lugar dele, mano. Ah, já era o caralho. Eu botava o boi no lugar dele, se fosse eu. Não, não, eu botava o boi, mano. Eu sou, na moral mesmo, eu botava o boi no lugar dele. Se fosse eu, né, mano. Tá fugido. Eu botava o boi, depois ele saía e falava que ia ser capitão de outro time. O quê? Dei capa, dei capa. Ah, meu pai, me tranquilo disso. Ah, mano, eu dei capa aqui, mano. Ele vai pra lá, vai pra lá. Caiu esse? Tem um trancado aqui, troca, fazendo emoji, doentão. Pegado, fideliza, fideliza, boa. Ah! Tem um fazendo emoji, amarelo. Ah! Dei muito tiro também. Tá os dois comigo aqui. Corri pra cá. Caiu um, caiu um. Tá os dois aí também. Acabou o deus, eu sou um rústio. Quebrei. Ah! Não, não, não! Não, tá os dois aí, bota estilo! Meu Deus, mano. Ai, perdi esse round, mano. Vocês estão entregando muito. Ah! Ai, meu Deus, o nevão só cai! O nevão só cai, porra! Que desgraça! Vai se puro! Ai, como que eu perdi esse round ainda, meu Deus. Perdeu porque foi puro. Meu Deus. É só estourar o gelo do cara que é ruxato. Eu tava no gelo, eles iam estourar o meu, mano. Tive que ruxar. Mas quem que é o primeiro foi o Utsu. Eu tomei um puro que a gente morreu. Quem que é o primeiro foi o Utsu. Não, eu tomei um gelo do meu nervoso primeiro, mano. Meu Deus. Declinamos, mano. Porra de declinamos. É minha... É minha caceta, rapaz. Declinando é meu ovo. Declinamos. Respeitosamente, não aceitamos, né? Recusamos. Declinamos. Declinar meus ovos, rapaz. Declinamos. Ô, bicho. Declinamos. Vai tomar no seu rabo, Marcos Armani, filho de uma égua. Tem como tranquei eles, não, viado? Tem, tem como. Tem como, tem como. Tranquei, tranquei, tranquei. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vai pegar fé, vai pegar fé. Gasta o gelo, gasta o gelo. Valeu, mobile! Valeu, valeu! Tchau, tchau. E aí